Quero só dar uma igreja com a paz do Senhor Jesus. Meu coração se alegra, porque quando eu tinha nove anos, pastor Moisés, eu assistia essa live. Eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou poder sentar na cadeira, eu só quero participar. E hoje com dezenove anos, dez anos se passaram e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Agradeço o Senhor, pastor Moisés, pastores, sua esposa, Michele, pastor Jax, Montalita. Sabe o que eu acho mais interessante? Que eu não consigo entender o mistério da graça, pastor Moisés. Porque a graça, ela nos encontra onde quer que nós estejamos. Mas não nos deixa no lugar onde nos encontrou. E avivamento não é subir o monte com tambores. Avivamento é subir o calvário com lágrimas de arrependimento. E aí, para terminar essas palavras que eu estou dizendo. O Senhor me lembrou no quarto. Lembra de Moisés. Sabe por que eu chamei ele duas vezes? Moxé. Moxé. Moisés. Moisés. É a primeira vez. Moisés. Olha de onde eu te tirei. Moxé. Olha onde eu te coloquei. E é por isso que eu espero o céu se abrir. E a glória descer. E eu vê-lo um dia face a face. E é assim que eu começo. Assim como a noite espera. Pelo dia. Assim como as nuvens esperam. Pelo mar. Assim como as nuvens esperam. Pelo vento. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Eu. Te espero chorando. Te espero. Mestre querido. Estou me curvando ante aos pés da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sente. Sente. Não posso viver. Meu Jesus. Jesus. Não liga. Que se acaso eu chorar. Que meu coração não pode suportar. A grande compaixão que tu tens dado a mim. Jesus. Ele está curando, tá bom? Agora meu coração, olha ali, já está entendendo. É que eu sei a presença está neste lugar. Pois estou chorando é porque Estás aqui Porque o fruto do reino Não é a beleza exterior Mas o fruto do reino é a presença Eu quero te falar de um amigo Eu nunca vi ele Mas eu sei que ele ora por mim com gemidos e inexprimidos Espírito Santo Meu consolado Meu consolado Espírito Santo Sabes quem eu sou Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas comigo E mesmo assim E mesmo assim É Ó Que o reino é o Senhor Se importas comigo O reino é o Senhor Que 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 o reino é o Senhor Tu és santo Eu procuro a palavra Espírito Eu vou te contar quem Ele é Amigo, amigo Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem E Deus te faima O amigo que orou por mim Inestremível E todos nós Vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem Não se afaste de mim Não se retire de mim Espírito Santo Não se afaste de mim Não se retire de mim Espírito Santo Espírito Santo de Deus Não se afaste de mim Não se retire de mim Aprenda a ser pequeno Aprenda a nascer no manjedor E aprenda a vencer os desertos da vida Porque Deus livrará os seus pés de serem presos Eu sei que já foi entoado isso daqui Mas eu queria que você repetisse e dissesse Sobre o trono de justiça Eternamente haverá o rei Ele voltará É verdade Para agora Tem providência chegando As nações Em amor Que hoje há o leão E que até Diante da majestade de Jesus Sobre o trono de justiça Eternamente haverá o rei Ele vem Amor Que ruxa o leão E que aterre cerveza Diante da majestade de Jesus E que ruxa E que ruxa Sabe quem eu adoro? O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama O descendente de Davi O descendente de Davi O descendente de Davi Ele ama O descendente de Davi Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo Que eu conheço Como eu amo seu nome Graça, Yeshua, Amaxia Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo Mais lindo E este é o som do carpinteiro Do carpinteiro Bateando a porta E este é o meu som Do carpinteiro arrumando a casa Do carpinteiro Ele tá arrumando Ele tá arrumando Ele tá arrumando Vem como Labaretta Labaretta Vem com cura É momento de cura neste lugar Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você no mar Momento de cura Se tentaram matar os teus sonhos Nós ainda não chegamos em casa O meu coração Se lançaram você no mar E feriu, perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare Meu Pai Levanta teus olhos Se ver Deus está É tua visão Recebe a cura Recebe uma nova unção Olha ali Recebe a cura Recebe uma nova unção O som de ouça-te O som de conquista O som de conquista O som de ouça-te Passos O som de ouça-te O som de ouça-te Cantar Cantar Salva os terrestres Esplendores Mas contemplou E um dia Também O veneno Faça a passe E assim Eu creio Pela minha Oh, aleluia E isso que eu vou Amém. 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 Amém.